Verzilho Smith já está declarado, em uma conferência, a imprensa e a sede nacional, o CNRT, Bairro dos Grilos, disse. Verzilho Smith explica. O CNRT já fez o dinheiro para ganhar uma pasta para a paz, mas para o primeiro dia a gente é resolvido e o governo de تع賽ias de todo o governo. Prodivado, se a gente quer saber todos os apoios para o governo do CNRT, mas o governo do CNRT em combateria com a paz do governo do CNRT, a causa do PLP, Fretilícia do Cunho. O governo tem o mandato de Ruanulo Recintolo. 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 Ozeино Recintolo. O governo tem o mandato de Ruanulo Recintolo.